Aqui chefe, o que fica é a fabricação, ó Foi o mouse cruzeirense, é apenas uma piadinha Não, menos um Pelo menos o cruzeiro tem título, aí ele acabou comigo Essa parte aqui eu acho que a gente não precisa nem conhecer, viu Seis a um Vai fazer muita diferença ele conhecer, não conhecer Isso aqui vai ser onde vai ter a fabricação? Não, aqui é a rota, na verdade Mano, então, a gente vai colocar um rapaziada da pista pra fazer essas paradas pra gente